A popularidade do presidente da Argentina, Javier Milley, voltou a subir em outubro após dois meses de queda, segundo novas pesquisas de opinião. Em meio a uma forte reorganização das contas públicas e ao controle de gastos, a inflação deu sinais de queda e alguns setores da economia começaram a se recuperar. São fatores que ajudaram a melhorar a imagem de Milley. Uma pesquisa feita pela Universidade Torquato de Tela mostrou que a aprovação de Milley aumentou 12,2% em outubro, alcançando 2,43 pontos e ficando próximo da média de 2,5 pontos desde o início de sua gestão. Esse levantamento foi feito com mil pessoas em 41 regiões do país entre os dias 2 e 15 de outubro. Outro estudo, realizado pela consultoria Aresco, confirmou que a tendência de queda de popularidade do presidente estagnou. No levantamento, 53,7% dos entrevistados tinham uma visão positiva de Milley, enquanto 46,3% mantinham opinião negativa. Apesar do crescimento da aprovação, o cenário argentino ainda enfrenta desafios, como a recessão e uma taxa de pobreza que atinge mais da metade da população. Apesar do crescimento da química é dogúica de replicatereme dimentáculo. E aí Obrigado.